Mostra pra gente essa figuraça. Expedito Silva passa o dia assim, trabalhando e tirando muita gente do sufoco. Tiago é cliente antigo. Qualquer problema com o meu carro, com a moto, tem que ser com o Expedito, que o serviço é garantido. E ainda tem de brinde uma música que é ao vivo com ele. Alguém ligou errado pro meu celular E por azar foi a mulher quem atendeu Essa pessoa lhe falou que estava grávida Dizendo a ela que o menino era meu Perdi meu casamento, o guarda-roupa e o colchão Tudo isso só por causa de um erro de ligação Eu fiquei com pena desse coitado. Hello! É fã do Expedito? Inclusive tá tocando aqui agora. Entra aí o volume. Que é brega romântico. Sabe cantar essa? Ela tem 17 e eu tenho 60. Olha, ela pensou... É a música? É! E é que não para de chegar clientes felizes Tristes com o carro, né? O pneu que precisa de um arzinho Mas alegre porque quando chega aqui na oficina do Expedito Tem música, tem brega real Brega de qualidade Pra mim uma das músicas mais bonitas dele e a letra Que é de fazer inveja muita gente do brega aí É o Deus é fiel Sempre na traseira do carro tem assim, Deus é fiel, né? Tem Aí eu vinha e tinha um carro parado na frente do meu com essa frase Deus é fiel Eu comecei a bater no capu do carro e cantar Eu vejo sempre nas traseiras dos carros A frase escrita é que só Deus é fiel É muito fácil escrever certas coisas Principalmente sobre o papai do céu Todos sabemos que seu amor é grande Por isso dele é muito fácil falar Mas o bom mesmo é que você não esqueça Que essa frase é quem devia instalar Eu sou fiel a Deus E nele tenho fé Todos sabemos que Deus é fiel Mas será que você é? É muito fácil, irmão Falar do Criador Difícil mesmo é Ser um fiel servidor Arrasou! Falando em fidelidade Quem está do lado do Expedito em todos os momentos É a Célia, a esposa É isso mesmo Pra onde ele vai, o amor Como a esposa é tão dedicada assim, Expedito Ela merece uma música, né? Só prestar atenção na letra Que diz mais ou menos assim Quando chega em casa meia-noite do trabalho Ela ainda espera pra mim ver chegar Morrendo de sono Mesmo assim corre e me abraça Ela é o motivo que me faz sonhar Sinto no seu corpo o perfume que me agrada Ela é minha fada Bela companheira Homem apaixonado, hein? Com certeza, bem apaixonado pela minha velha Larga ela por nada nesse mundo Tem nem perigo Hoje o Expedito canta só para clientes Mas já animou as noites de Fortaleza Fez shows e tem vários CDs gravados O sonho deste cearense de barbalha Sempre foi ser cantor E quando chegou aqui eu tinha o maior sonho Que era de gravar um CD, né? Aí fiquei juntando uma graninha Fiquei juntando uma graninha E nesse negócio de juntar uma graninha Eu já gravei, daí CD E ele teve a ajuda dos clientes Em todos os CDs que eu gravei Eu tive uma ajuda desde o começo até hoje E assim o Expedito vai levando a vida Entre pneus, um violão e um gogó afinado O borracheiro cantor vai ganhando o dinheirinho dele E cantando e vivendo Escute só esse brega Vamos curtir esse som Ele não é qualquer brega É brega mesmo do bom Olha só, minha gente A gente ganha até os CDs do Expedito, hein? Ganhamos o volume 8, o volume 3 e o volume 10 A jucaba é sucesso mesmo Parabéns, viu Expedito? Quem quiser um CD desse daqui É só ir lá na borracharia do Expedito Que fica na Parangaba, tá certo? E olha, sabe o que é sucesso também?